O Banco do Nordeste do Brasil escendeu para 25 de fevereiro o prazo para regularização de dívidas de produtores rurais. Os descontos são de até 90% e incidem sobre dívidas que estão há mais de 7 anos vencidas. A renegociação tem um prazo de até 10 anos para pagamento. No caso da liquidação da dívida, após a proposta ser aceita pelo banco, o produtor rural terá até 120 dias para efetuar o pagamento integral do débito. Danivan Borges Lacerda, superintendente do Banco do Nordeste no Maranhão, ressalta as condições favoráveis oferecidas pelo banco para que os clientes se reabilitem no mercado de créditos. Essas renegociações, seja a liquidação, seja para renegociação propriamente dita, elas estão amparadas pela Lei 14.166, que determinou a renegociação ou repactuação de dívidas com recurso do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. E ela apresenta condições extremamente favoráveis a todos os produtores rurais, com dívidas enquadráveis nessas condições, de sorte que ele pode não só liquidar com desconto significativo, que vai até 90% do valor da dívida, ou repactuá-la, passando a ter direito a um bônus de adimplência de até 50% de rebate nas parcelas que serão pagas. Clientes interessados devem procurar suas agências de relacionamento do Banco do Nordeste do Brasil. Para esclarecimento de dúvidas, está disponível o serviço de apoio ao cliente no telefone 0800 728 3030. De São Luís, Maria Espíndola. De São Luís, Maria Espíndola. De São Luís, Maria Espíndola.